E aí todos, como é a vida continua na nossa série de Shovel Knight? Essa é a parte 21, vamos continuar a aventura do Pregnite, indo aqui na máquina voadora Fortaleza do Propertor Knight, porque tá a essência voadora dele. É, tudo pelos águas, né? Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui, acho que eu posso passar direto. Opa, eu tô muito pesado com essa amadura. É, deixa essa aqui ser a pior amadura do Pregnite. Então acho que aquela difícil de controlar pode ser ainda pior, mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui a jornada, coletando várias essências. Tudo pela ciência. Vou coletar aqui. Bom, mas como é o do choque, eu não achei tão interessante no último vídeo, então vamos tentar usar aqui a prova acumulativa. Talvez dependendo de outra cápsula de bomba, valha mais a pena. Vamos assim por enquanto, coletar mais moedas quantificadas, né? E vamos lá, né? Se você entrou nesse vídeo por causa do card, que eu coloquei no vídeo do... Despertor Knight, sim. Depois eu vou passar na fase lá e pegar a última moeda quantificada. Ué, aqui tinha álcool. Tirando aqui na inocência, então vamos lá, né? Eu agora estava meio estranho. Vou jogar aqui e ver o que aparece. Um tônico. Ok. Nada que o pulo não resolva, né? Ó, o... Estou sentindo muita falta da madureira que atrai o dinheiro. É, fazer o quê? Vamos seguir o caminho mesmo. Tudo bem. A frutuadinha vai ser muito bom com essa madureira, porque era muito pesada. Na verdade, esse mago, né? E atira energias verdes. Vamos lá, calma. E atira energia codificada, né? Calma. Vou pegar o tesourão. Eu odeio fases de vento também. Mas poderia ser pior. Poderia ser fases de gelo. Vamos lá. Eu consigo chegar aqui, ó. Olha que simples. Ah, inimigo chato. Pronto. Nada que uma grande explosão não resolva. Vim por cima. Aparentemente não tem nada. Nada aqui em cima. Então vamos descer calmamente. E seguir, né? Esse caminho. Vamos lá. Ah, outra coisa que eu tenho que fazer é agradecer aos novos inscritos que estão vindo no canal por causa dessa série aqui que eu estou fazendo, né? E se preocupa não. Vai ter aventura do... Spartak Knight, ok? Ah, não! Será que o point está bem ali? Eu estou bem. Eu estou muito bem, tá? Ok. Eu estou bem. Vocês não viram nada. Nada aconteceu. Tá. Ficar o combo. Parece que eu vou morrer duas vezes da mesma forma. Pronto. Finalizado. Realmente, essa madura aqui é muito pesada. Dá a impressão que é mais pesada que a aventura do... Opa. Ué, tinha uma moeda codificada aqui. É mais pesada que a aventura do... Jogernite. Deixa eu preparar aqui. Um diamante grande, né? Vamos lá. Ok. Eu não consigo destruir. Bomba não é tão potente assim. Quer dizer, a poção, né? Poção é uma bomba, né? Eu faço bombas com o meu conhecimento alquimístico, né? Vamos aqui. Destruir. Seguir o caminho. Esse aqui tá mais só pra trabalhar, porque com o Jogernite é útil, pelo menos. É, não posso esquecer de usar os tônicos. Opa. Aí, ó. Ah, tá. Eu posso usar o tônico pra recuperar a vida também. Por isso que eu tava estranho, porque ali tava quatro, mas não tava subindo mais. Calma. Pronto. Apertado. Ah, aqui é a explosão de emergência. Vamos lá. É, a freadinha ali quase que me atrapalhou. Mas ok. Um outro checkpoint. Bom, nessa fase tem muito checkpoint. Vamos lá. Finalizar o rato. Vou tirar um pouco pra baixo. Espera. Pronto. Tá, finalizei ambos. Até parece que eu vou não dar o pulo aqui. Aqui tá a parte secreta. Vamos lá, né? Coitada. A regric inútil, que era a daga de vento, né? Então, a regric inútil. Tipo, a melhor regric do Jogernite. Ah, eu acho que tem alguma coisa aqui. Não sei vocês. Calma. Errei. Não. Eu sou mais rápido que o vento. O vento não é forte o bastante pra ficar me empurrando. Vamos lá. É só eu andar na direção oposta. Calma. Pronto. Pra coletar o outro. Prontinho. Agora a gente prepara o pulão. Voa bastante, né? Deixa ali... Ai, cai. Deixa eu juntar um pouquinho ali, pra... Caso eu precise. Mais moedas codificadas. Será que eu vou coletar as 30 de novo? É, eu vou ter que realmente voltar na fase do Spectre Knight, pra coletar uma queda. Isso vai ser chato. É só coordenar muito bem o pulo. Pronto. Não vai dar um certo quanto eu tava esperando. Mas já tá sendo esse inimigo aqui mesmo. Tá, eu vou ter que chegar meio longe, senão eu vou destruir o meu chão. Tá, ok. Deixa eu cair aqui. Tá ali, é onde está a adaga de vento. Ai... Eu vou me arrepender disso? Vamos descobrir. A resposta é não. Vou coletar aqui também. Subir. Vamos lá. A adaga de vento. A única rica que não é inútil pra mim. É, a única também que eu consegui lembrar o nome. Vamos atirar aqui com o canhão. A de cara aonde? Ah tá, eu tava no andar de cima. E o lado bom, ó. Já ensinando o baú. E ótimo. Vou pegar aqui. Subir aqui. Seguir o caminho por aqui. Cuidado com esses tiros daí. E vamos lá. Poderia ser pior, poderia ser fogo. Aqui é o mini-boss. É mini-boss. Vamos lá. Ai. Eu tava trocando de item. Espera um pouco. Ó, toma bomba. Au. É bomba versus poção. Qual é a melhor bomba? Vamos lá. Ah, porque se combate eu não resolvo. Acho que as minhas poções são superiores às suas bombas. Vamos seguir então o caminho por aqui. Vou colocar a minha plataforma porque ela é muito útil. Opa. Aqui tem algo. Tem. Bem, peruzão. Ótimo. Opa. Aqui tem um baú. Será que tinha no chocolate também? Eu não sei. Eu tenho coragem de ir lá verificar. Né. Talvez quando as lives voltarem eu faça lives do Shower Knight buscando as últimas conquistas. Bom, vocês lembram daquele ponto dali, né? E ali é onde está o Sester. E no caso da primeira vez que eu joguei eu nem tinha encontrado ele. Admito isso pra vocês. Deixa eu ver se a poção me ajuda. É, a poção funciona também. Então, tipo, o melhor item. Será que dá pra ir por baixo? Tipo, fazer o caminho invertido? Acho que deve dar, mas não. Vamos por cima mesmo. Vamos fazer certinhos. É, eu quase me arrependi. Quase me arrependi de tentar ser certinho. Não, eu me arrependi. Eu me arrependi de se tentar ir certinho, assim. Quase. E aí, Sester? O que você tem pra mim? E tubo de saio é que é o balão. Sester sempre é o bonzão. Ei, que bela reuniça, camarada. Olha, eu poderia dar um jeito nela e em troca te dar algo mais interessante. Por que eu aperto o botão errado sempre? Aí, eu já tenho isso. Não, é o cajado relâmpago. Ataca com uma sequência de golpes rápidos. Ok. Então, vamos lá, né? Eu achei que eu já tinha. Vamos testar aqui. Uau, olha. Viu, ó. Agora, eu posso meter a porrada agora. Praticamente. Vou pegar aqui e vamos testar, ó. É bom que eu tenho agora um ataque melee. Dependendo da situação, pode ser útil. Mas... Não, volta. Cadê a poção? Prontinho. Essa poção continua sendo o melhor item, na minha opinião. Vamos lá. Aqui tinha chão? É, tem chão, sim. Peixe. Também é muito bom. Opa! A partitura. Então, agora, com calma. Calminha. Por isso que eu disse calma. Eu sabia que teria um inimigo. Aí, eu acho que vai ter outro. Deixa eu destruir aqui em cima. Projetar. Vou parar o pulão, porque ele sempre me ajuda. É, dessa vez eu não precisava. Mas foi bom. Mesmo assim. Calma. 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 Não, pega. Como é fora? Pega aí. Pega aí. Pega aí. Revelança o filme dos Simpsons. Ok. Eu não posso destruir essas estátuas. Não, não, não. Vamos lá. Opa. Não teve tanta moeda quantificada aqui. Foi mais para a partitura também. Aí, quando você ver no final, vai estar faltando moeda quantificada, né? Mas, ok. Aqui, ó. Eu posso passar. Clicar algumas coisinhas. Tem nada a destruir. Eu não lembrava dessa plataforma no Shogunite. Deve ser porque não tinha. Porque eu clicava em inimigos aqui. Eu não posso fazer isso. Tá. Esse mago vai ser irritante agora. Nada que um voo não resolva. Pronto. Certei aqui. É, agora eu volto. E subo. Porque ela sobe também é muito bom. É, tipo, o primeiro upgrade que você compra. E, por enquanto, vai ser o melhor. Deve ser porque é só para pessoas que jogam mal, né? E que é o meu caso. Opa. Vamos subir aqui. Tem aquela falha de bosta também, né? Acaba demorando. E... Vamos pular. Nem precisa da plataforma. Aqui, o que que temos? Opa, baúzão. E tem um tesourinho, né? Não, um tesourão. Porque é só comprar a quantidade que eu tenho, né? Vamos lá. Mas a quantidade do início da aventura seria um tesourão. É, o problema é que eu não tenho mais no que gastar. É, praticamente, eu vou comprar a madura de ouro. E acabou. Não tem nem mais gastos. Tá. Agora eu tenho que concentrar um pouco mais. Porque eu lembro que essa parte aqui já começa a complicar. Da fase. E eu já morri algumas vezes. Então, é. Opa. Tá. É o problema que eu ativo pra baixo. Esse é o único problema nessa bomba. Mas eu posso fazer isso. É, como se precisasse... Ah, inimigo resetou. Tomou só uma. Agora foi finalizado. O que que eu vou falar pra vocês, gente? A ganância mata. Então, não passa direto. Tá. Então, vou usar os sonhos. Agora eu não tenho mais sonho. Calma. Vou só descer aqui, calmamente. Vou colocar uma porção. Ele tá aqui. Pronto. Consegui. Voa. Uh, deu tempo. Deixa eu destruir isso aqui agora. Prontinho. Agora eu vou calmamente esperar o cenário andar um pouco mais. Porque eu vou tentar voar tudo de uma só vez. Calminha. Tá quase lá. É. Na verdade, eu vou ter que cair nessas plataformas de qualquer modo. Deixa eu preparar aqui o pulão, quando precisar. Prontinho. É, não foi tão difícil essa parte. É, pagava se acontecer nem a morte, né? Então. É, isso aqui vai complicar um pouco mais agora. Vamos subir. Ah, ratos voadores. Eu também sei voar, viu? Na verdade, eu não sei voar. Eu sei cair com o estilo. É, realmente. Esse combo tá um pouco melhor. Boa. Tá. A voa. Ok. Eu caí. Pronto. Consegui subir, pelo menos. Mas eu tô pertinho, né? É só finalizar os ratos de novo. Deixa eu ver se eu acerto ele. É, eu não vou acertar ele assim. Porque eu tenho que acertar um alvo. Frente de mim, né? Pra bom me explodir. Calma. Ah, eu vou sofrer um pouco pra fazer isso. Vamos partir por ignorância? Vamos. Sim. Pode ser. Deixa o rato chegar perto, eu vou partir por ignorância. Calma. Tem rato. Mais um pouquinho, bro. Vamos lá. Ignorância. Aí, ignorância deu bom. Agora eu vou subir. Estranha, né? Ignorância foi melhor que isso. Inteligente. Ok. Ah, quem me empurra, né? Eles não estão. Opa. Desça. Ah, tá. Achei que ele tiveram uma parede falsa ali. Ok, vamos lá. Esse combate vai ser meio irritante. Então. Vou subir aqui. Tomou? É, foi bem irritante, como vocês puderam ver. Ok. Ali tem um perrusão, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não é um baú. Nem é dinheiro, não serve pra nada agora. É só pra acumular. Tirar em 50k. Ok. Faltam quantas moedas? Faltam... Eu tava com 29 e 3. Faltam 3 moedas. Tá. Alguém tem outro. Eu tô sendo bem idiota em não preparar o pulão? Não, provavelmente. Deixa eu ficar aqui um pouco. Assim que subir, eu vou lá. Forma de voo. Agora eu posso descer. Ah, se tem checkpoint? Que devagar. Vou ligar aqui, vai me empurrar pro lado. Subir. Tá, aqui tá outra. Agora só falta uma moeda codificada. E tá bem ali. Calma. Eu tenho que matar esse rato. Que vai me causar alguns problemas. Isso foi fácil. Eu adoro essa poção, né, gente. Não, eu acho que eu entrei já todas mais codificadas. Se eu não me engano, eu comecei a fase com 29. São 30, então, é, foram todas. Vamos lá. Matemática básica, né. Adição, subtração. Não tem nem multiplicação aqui. Vamos lá. É só acertar o time. Pronto. Ó. Esse é o que eu vou usar também. Poção aqui que vai ser bem útil. Cheque-pont do boss, que naturalmente eu vou deixar. Mais tônico, ilusão. E, vamos lá. Bate com o boss. Permite-se que cabeças de vento tenham dirisíveis. Desce daqui, preciso te pedir uma coisinha. Que sem graça. Estava esperando uma entrada espetacular. Para você, cientista, substância sempre está acima do estilo. Fiquei sabendo de um rumor delicioso. Você tem inveja da minha atitude confiante e charmosa, não tem? Pois, entre na fila. Ahaha, não fica engraçado, homem mosca. Sua essência não é nem mesmo a parte mais ínfima do meu plano. Você não pode pegar a minha essência. Mas se pedir com jeitinho, talvez eu te dê uma lição de voo. É claro. Meu prinicioso pupilo. Tenho que te atacar. O ninho. Opa. Tá. Nada que uma grande explosão não resolva. Até o momento ele não me jogou para cima. Tá, mas ele fez isso. Hahaha. É, é, esse combo é bem interessante contra ele. Já estava pegando para o navio. Eu não tirei nem metade da vida dele. Pronto. Calma. Calma. Calminha. Tá. Agora ele está pegando para isso. Não foi uma boa ideia eu ter usado agora. Deixa ele... Ok, está me empurrando. Achei que ele estaria me puxando. Deixa eu fazer o combo. Ok. Esses dois golpes foram bem rápidos. Eu acredito que não adiantou nada. Ué, a sua face foi bem mais tensa. Aí, agora eu tenho a essência da elegância. Eu devia nomear as essências. Seria bem mais engraçado, né? Apesar dos rituais de galanteio toscos do Papac Night, eu vou mentir que a embarcação dele é até que romântica. O cenário é evitável para contejar o jegue simpático. É. Estou pensando na mona, né? Então, silêncio. É, eu posso já me mover. Achei que ainda teria mais diálogo. Muita boa sorte, amigo. Parece que você precisa de um ajuste. É, não tem mais itens para eu comprar. Então, vamos só seguir aqui. E aí, Basso. Tudo bom com você? Deixar em cabeça as poções da magra. Porque eu fico olhando esse diálogo sempre. Deixa eu apertar direto aqui. Tá, consegui mais folhas de papel. Então, vamos subir aqui, ó. Prontinho. E aí, Percy. Caralhado. Você trouxe duas folhas de papel. Toma que nem de ouro pelo trabalho. Sustentos agudos. Chaves de sol. O que é tudo isso? Acho que eu vou apenas escrever na parte de trás. Ah, quase esqueci. Comprometido uma recompensa justa. Uma dica amorosa de ser personal. O amor pode ser facilmente destilado. É tudo uma questão de ter a química certa. Como é que esse cabeça de melão consegue se dar tão bem no amor? Né? É, vamos lá. Só seguir. Deve ser porque o amor não é relacionado à inteligência. Em si, ao coração. Como é que eu sei disso? Eu sei lá. Eu vim em algum lugar. Então, vamos seguir a aventura. Como prometido, deixa eu ir aqui na fase do Spectrum Knight. Mais especificamente, na parte da moeda codificada que eu tinha esquecido. Eu devia ter trocado de armadura. Ah, fazer o quê? Bom, acho que aqui já é o bastante. Lembra dessa partezinha? Você vem aqui e passa por cima. Esse é o segredo para pegar essa moeda codificada. Ok. Eu posso passar por cima de toda essa parte? A resposta é não, porque ali tem uma parede. Ok. Fazer o quê? Então, é só atrair agora o inimigo aqui. Descer. Opa. Pronto. E, infelizmente, eu tenho que terminar a fase. Não dá para eu vir aqui e voltar ao mapa. Senão, eu perco tudo o que eu fiz nela, incluindo a moeda codificada perda. Fazer o quê? Ninguém mandou eu perder a era antes. Prontinho. Passei a fase. Corretei aquela moeda codificada de antes. E, deixa eu pensar. Vamos no how dos campeões, né? Fazer as outras coisas extras desse vídeo. Hum. Por esse estilo de cenário não ter muito buraco, eu acho que vai ser mais interessante eu estar com a névoa. Vamos apagar o mapa ninja de novo. A propósito. Não gostou. Eu devia ter feito tanto de moeda que tinha nessa fase. Por que não... Por que não... Eu... Aliás, bem-vindo. Um promotor não há nada de suspeito acontecendo aqui. É, 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 é... Ficar simpático, né? Aí está ele. O alquimista da ordem. Capturem ele. Ele não pode derrotar todos. Eu não só posso. Como eu vou. Pronto. Aí diferente do show of the night, que tudo vai ficando claro e que vai escurecendo. Ok? Eu vou acabar com eles. A propósito. Eu podia trocar a bomba aqui e testar outro combo. Eu vou testar, vai. Opa. Deixa eu trocar aqui e testar outro. Eu quero fazer alguma coisa. Não, a bumerangue não. É... Flutuante. Flutuante é interessante, talvez. Mas vamos testar com a orbital. A pólvera é brilhante. A de impacto não. A demorada. Deixa eu ver assim. Não, porque não dura tanto. Rápido, sentinela, remoto. Ah, vai para o padrão. Vai ficar rodando assim. Não, não achei tão interessante. Vamos com a flutuante, então. É, acho que assim vai ser legal. Eu vou atacar para cima e, ó. Posso atacar pulando ainda. Assim é bom para inimigos que voam. Hum, vamos ver aqui. É interessante, por enquanto. É bom quando bate na parede e ela cai no chão. Eita, o Cavaleiro de Ouro. Corre. Olha só, eu posso estudar os quadros. E a maior esquadra na parte de trás. Na verdade, tinha uma pessoa que eu tinha conversado, né? Aí. Eu vou acabar com esse Cavaleiro de Ouro logo, né? Cavaleiro de Ouro. Você não pode derrotar o Cavaleiro de Espectro. Opa. Eu fui abençoado com o Lorde Aedes. Exato. Aedes, né? Você prefere que eu fale Aedes ou Aedes? Opa. Tem moedas codificadas atrás dos quadros. Realmente, eu vou ter que ir explorando bem esse lugar. Tinha algum quadro aqui? Não. Vou conversar com o Pavão aqui. O Interactual. Guardas, acabem com ele. Agora. Agora sim. É pra isso que eu pago meus impostos. Ok. Você paga seus impostos pra serem desperdiçados em tentativas inúteis de me derrotar? Nossa, que idiota. Eu gostei desse combo. É, parece a fase interessante. Porque eu posso fazer isso, ó. É o problema que eu tenho que estar um pouco mais próximo. Agora só, outra moeda codificada. Então, já vi que a gente consegue, né? Destrua todos os quadros. Ou você vê quais quadros eu tô destruindo, decora e depois coleta. Ah, cadê aí? Vou botar a parede. Ah, tá bem em cima. Ele também se esconde atrás de quadros. Ok. Tá, já abri caminho ali. Deixa eu quebrar aqui. Esse último quadro. Mais uma moeda codificada. Que é a parte escondida. E aí, Interactual. Colega Páscoa, tem algo errado. Talvez esse lugar esteja mal assombrado. Eu não tô vendo nenhum fantasma. Ok. Eu já tive que lutar contra muitos fantasmas hoje, sabe? Eu fui dar uma visitinha ao Spectre Knight. Porque sim, eu tive que refazer a luta do boss, tá? Então, vamos lá. E aí, Cavaleiro? Eu achando que era o Cavaleiro de Ouro. Mas olha como ele é fraco, né? Falta ódio. Ok. Vamos continuar coletando aqui. Ver se tem algo secreto aqui. Não. Porque nunca se sabe, né? Vai lá escrever novas passagens e secretas. Agora eu posso subir. Continuar toda a minha destruição. Aqui tem outro Interactual. Olha só. Um Cavaleiro que foi finalizado rapidamente. Realmente. Esse combo é interessante. Eu acho que vou até fazer uma fase com Lockknight com ele. Eu vou me arrepender? Provavelmente. Então, vamos lá, né? Opa, coitado. Aqui não tem nada. Agora eu vou deixar eu conversar aqui. Obrigado por destruir esses quadros. Sendo muito franco. Foi... Ahn... Cartático para mim também. O que é cartático? Eu não sei, cara. Eu não tenho um português tão elevado assim. Deu pra notar, né? Vocês estão vendo eu lendo o texto, né? Dá pra ver que o meu português não é nem um pouquinho elevado. Vamos lá. Ih. Nossa. Será que eu tô finalizando isso com uma bomba ou com as duas? Vou acabar pra perceber isso. Eu acho que eu tô acertando a bomba. Tá dando o hit. E depois vem a explosão que mata. Realmente, esse combo tá muito bom. Agora eu posso seguir aqui. Mais guardas. Olha, seria uma pena se vocês todos fossem finalizados. Na verdade, aqui é a parte final. Então... Au. Deixa eu cortar essa moeda. Ahn... Ah, já foi finalizado. Ok. Então, eu sigo aqui por cima mesmo. Eita, cavaleiro de ouro. Agora eu tenho que me cuidar. Tem que ficar cego. Rápido. Se não, eu uso o seu ataque na velocidade, na luz. Aqui tem muito tesouro. Eu quero tesouro. Pronto. A ganância pode me matar uma hora ou outra. Na verdade, ela já me matou algumas vezes. Mas... Eu ainda tô aqui, né? Valeu, vidas infinitas. Ahn... Tomara que eles te capturem. Esse é o bandido bruto. Bruto? Eu sou da ciência. Eu não sou nem um pouquinho bruto. É como se eu estivesse destruindo esses quadros, né? Como um arco faria. Mas ok. Vamos seguir o caminho. Eu fico esquecendo as vozes que eu faço, né? Também essas vozes irritantes, né? Mas ninguém reclamou. Então, vocês estão gostando. Eu tô com a bomba ninja. Eu até esqueci que eu tava com ela. Admito isso. Cadê? Opa, eu posso usar a grande explosão, né? Usando o arco eu posso limpar mais quadros, ó. Viu? Olha o espinhozinho aí. Deixa eu tacar mais uma aqui, ó. Opa, a moeda pontificada. Olha o meu prêmio ali. Agora eu posso passar por aqui. O que temos aqui? Temos mais guardas. E a partitura da fase? Vamos ver, nessa fase eu tinha duas partituras. É. Eu por exemplo, talvez tenha menos. Talvez essa seja até a única. Opa. Aí só sabe ter coletado outro. Nem tem reparado, né? Mas como sãozinhos diferentes, eu acho que eu teria reparado. Acho. Ok, podemos descer aqui agora. Aqui tem algo. Não, só mais quadros. Nossa, olha esse apelo aqui que ridículo, esse quadro destruído. Por que eu peguei o perusão? Eu não sei. Eu peguei porque ele tava ali, né? Basicamente isso. Ok, o cavaleiro de ouro foi finalizado de maneira bem humilhante. Realmente, esse combo é muito bom. Opa. Cantinho destruído. Estou aí mais aqui. Vou atacar mais bombas. Aqui, finalizados. Finalizado, no caso. Só tinha um. Vou pegar aqui. Agora, sim, vamos ter finalizado. Porque a bruxa é o seguinte. Acabou. Nos rendemos. Para de atacar, por favor. Nem deu pra falar com esse cara. Eu vou entrar na fase de novo só pra falar com ele e ver o resto dos quadros. A menos que eu tenho coletado tudo. Treinador, pode ficar com tudo que roubou durante o seu alvo louço. Toma aqui esse ouro também. Na verdade, treinar contra vilões com você é bom por moral. Talvez a gente possa trabalhar juntos de alguma forma. Verdade. Primeiramente, vê se eu coletei tudo. Se eu ter coletado tudo, eu entro na fase de novo. Na verdade, se eu ter coletado tudo, eu não entro. E eu não coletei. Falta uma partitura. Então vamos entrar de novo. Vamos procurar essa partitura, né? E aí, cara? Se o vilão aceita um desafio, os soldados querem revanche. Como estamos em reforma, ajuda a virar bem a cara. Para lidar com as obras vezes as regras. Derrote todos os guardas e derrube todos os quadros em 121 segundos. E o guarda já tem tempo. Vou precisar de apenas 500 de ouro para pagar o pessoal da limpeza. Muito bem, vilão. Pode entrar, mas saiba que tem um trabalho pra frente. Vamos à obra. Que droga. Tem tempo agora. E eu tenho que ainda encontrar a última partitura. Então, é todos os guardas, mais os quadros. Tá. E ainda que eu tenho que falar com o outro cara, né? Ah, tá ali o tempo. Agora que eu fui ver. Deixa eu vir por aqui. Tá. Aqui foi onde eu não tinha explorado antes. Então, provavelmente, a partitura vai estar aqui. Ou eu ganho a partitura cumprida no desafio. Faço o que quiser. Seu nome destrua os quadros. Eles são tão lindos e valiosos. Pô, eles acabaram de falar por eu destruir os quadros. Então, foi mal. Pronto. Essa bomba vai ser bem útil nessa parte. Detalhe que a música tá diferente também. Tá. Cermis é todos os quadros, gente. Todos. E é legal, né? Fazendo essa coisinha extra também. Nem sabia disso. Pra ser sincero. Eu não tinha feito na aventura. Eu joguei pela primeira vez. Eu só tinha vindo aqui e feito isso aqui uma vez. Opa. Tá. Como a gris se apaga, fica mais fácil também de saber a localização. O propósito é isso. Deixa eu vir aqui já. Acabar com os de cima. Opa. Quase que eu caio. Aí vai faltar esse quadro aqui. Joga. Detalhe é o dinheiro que eu fico pegando, né? Prontinho. Joga. Vou preparar aqui. Pronto. É, o problema é que eu tô conseguindo pegar bastante pra fazer isso. Um pouquinho da música pra vocês. Aqui tem mais guardas. Aí se você está do outro lado... Não. Opa. Não tem. Então posso seguir direto. Meu tempo tá quase acabando. Tá. Aqui eu fui finalizar também. Calma. Pronto. Grande explosão. Vou acabar aqui em cima. Tomar algumas bombas. Preguiça terminar o desafio. Não o dinheiro. Nossa, o quadro pode ser a Lulu. Firmou. É, volta um pouquinho no vídeo e dá uma conferida. Ok. Sobe aqui. Pronto. Esse é assim porque é mais rápido. Deixa eu já ir vendo essa parte aqui secreta também. Ah, só um guarda. Não sei que tinha algo. Além dos quadros. Pronto. Opa, escorreguei. Ai. O termo tá quase acabando. Um minutinho. Vamos lá. Ok. Deixa eu jogar aqui. Finalizar rapidamente. Sobrou um quadro ali. Pronto. Ok, deixa eu recuperar um pouco da essência. Ok, já acabou. Ah, mesmo idiota. Por favor, pare de nos atacar. Nos reinemos. Faltou 50 segundos. Não foi tão tenso o desafio. Tá aí. Raul dos bilhões. 159 segundos. Caramente, seu renome não é por coincidência. Assiste isso pelo seu trabalho. Da próxima vez, estaremos prontos. E tá aí. Outra partitura. Ótimo. Então, acredito que é isso, gente. Eu fiz muita coisa nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Abraça o seu like. Se você goste, indiferente ser do meu canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no meu canal para acompanhar meus futuros vídeos. E é isso, né? Acabou.